Se o mundo animal fosse a tua escola, estes seriam os mais populares e tu irias querer fazer parte do grupo deles. Hoje, no Agora Já Sabes, vais conhecer os 10 animais mais bonitos do mundo. Peixe-mandarim Se tivermos de eleger o peixe mais bonito do mundo, acho que não estou a exagerar se assumir que todos concordamos que é o peixe-mandarim. Não lhe falta nada. Cores vivas, corpo elegante e alongado e com um encanto suficiente para ser protagonista de um filme da Pixar. Aski Sibiriano Lembras-te dos lobos de guarda de Game of Thrones? Pois, os animais que viste no primeiro episódio não eram lobos de verdade, mas sim Askis. Se estes adoráveis cães forem educados, podem tornar-se excelentes mascotes. Cavalos Eu diria que as três espécies de eleição são o cavalo frísio, o preferido nas exibições em questos, o dourado turco, criado na Rússia e com uma pele que parece que foi banhada a ouro, e o mini-caval. Não, não estou a falar de potros. O mini-caval é uma espécie criada a partir do cruzamento de cavalos mais pequenos. Admite, gostavas de ter um. Leão O título do leão mais bonito do mundo já foi entregue a Cícil, famoso pelo seu pelo escuro e também impressionante. E por ter sido assassinado por um dentista americano. Lembram-se desta notícia? Por vezes, o ser humano é o animal mais perigoso de todos. Quetzal Este pássaro exótico, símbolo nacional da Guatemala, impressiona qualquer um com a sua plumagem esmeralda, com o seu peito vermelho carmin e a sua grande gola de penas brilhantes. Infelizmente, é tão cobiçado que se encontra em perigo de extinção. Raposa do Ártico O seu incrível manto de pelo branco, que a protege do frio mais extremo, apenas tem comparação com o pelo cinzento que adota com a chegada do verão, mais curto e adequado a temperaturas mais altas. Bem, de qualquer das maneiras, esta raposa das neves é uma autêntica beleza. Leopardo nebuloso Este é um felino que se destaca pelo seu pelo repleto de manchas irregulares que fazem lembrar nuvens. Daí o seu nome. Como tantos outros animais que despertam a atenção do ser humano, também este está em vias de extinção. Quando é que vamos aprender? Pavão real branco Eu sei que o pavão convencional já é deslumbrante, mas repara bem nesta variedade. O cruzamento de vários pavões reais com manchas brancas resultou neste animal realmente apelativo e, sem dúvida, um dos mais bonitos do mundo. Borboleta de cristal O nome científico desta borboleta é Greta Otto, mas é comumente chamada de cristal porque o tecido nas suas asas parece autêntico vidro. Esta transparência diferencia-a de todas as outras borboletas. Cisne É óbvio, não é? Hans Christian Andersen dedicou-lhe um conto e Tchaikovsky um bailado. Eu não vou ser ousado ao ponto de os contrariar e, por isso, fica o Cisne em primeiro lugar. E que elegante que é! E hoje, de certeza que te largámos os horizontes. Agora diz-me, se fosses um animal, qual serias? Agora já sabes, subscreve!